Igreja Rousseau Sarani, a tu participa e a celebração, loron, solenidade e corpo de Deus, no dar mistério e cuaristia, nebe Cristo Hariba, uma creda. Padre Parco, Igreja Parroquia Valide, Ângelo Salsina, relata pedido, né? Relaciona a celebração, solenidade e corpo de Deus, nebe se celebra e a fulamaiu cadatina. Padre Ângelo Salsina, atetem, celebração, loron, corpo de Deus, santa creda, rahuona, husi, século XII, tamanei uma creda na fatem celebra, rodehanou em mistério e a caminhada moris. Primeiro, halo ita, tohanóin, konaba, mistério e encarnação, o mistério eucaristia, nebe Cristo, hadomi ita, hodomi nida rohan laek. Mistério, idane, maka, continua, idane, Cristo, idane be, sai mutum, sai sacrifício, adquude se celebra, nie troca hoto sacrifício, o antigo testamento, nian, ita, nebe ala sirane, nian, nebe sacrifica animal, nian, hodomi nian, hodomi nian, hodomi nian, mas Cristo trocará-se com nian, hodomi nian, hodomi nian, nebe salva a humanidade, no ita hototo, atuhareba vida, nian, valor, dignidade, e ilas, kmanek, templo, maroma, nian. Tuir Serani José Turki informa, no dar cristão católica precisa ou la parte e a celebração eucaristia, tambali russi, corpo de Deus, Belhamete Newton, relação Ema-Roma-Romac. É uma relação estranha, idê, e tem de ver, tem de ver, é uma relação estranha, hoje a tu calibre, tem jovens, a tu festeja, e tem a loro corpo de Deus, e tem de ver, é uma relação estranha, e tem uma relação estranha, é uma relação estranha, e tem de ver, é uma relação estranha, para que a gente tenha atenção, para que a gente tenha importância, vai a eucaristia. Padre Angelus Alcina argumenta, Serani católica, a usted morre sucia e já, no halo, emeni espírito, na conu, ho graça maromac, Alianza Nunes, Lenialai, RTTL.